A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Ei, espagagra! Vem pra lá, minha! O campo é público, meu! Vem ser o campo! O campo é público e... Disciplina! Ah, na marcação! Quem é que... Não! Chega! Chegou! Vamos, vamos! Vamos fazer mais um aí, ó! Vamos, Léo, vamos, Léo! Calma! Vamos, Léo! Ah, você ficou na lateral, ó Diego! Ô 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 Diego! O Néo! Ô Diego! Ô Diego! Ô Diego! Ô Diego! Vamos lá! Obrigado. Obrigado.